O que é bom aproveitar um feriado? Eu amo acampar! Oh, o fogo vai apagar. Amarelo, você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amarelo. Espere um pouco. São os pezinhos das rodas. Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa Chave de Fenda! Viva! Ah, bom trabalho, Chili! Parabéns, pessoal! Ah, foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! Tchau! Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Por favor! Azul! Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espero que você goste do meu presente, Greco! Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora! Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa! Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado! Espere um pouquinho! Prontinho! Prontinho, Max! Você já pode testar! Achamos um uso pra ele! Bom trabalho, mecânicos! Ai, que nojo! Pronto! Azul, pode me dar a chave inglesa? Oh! Isso não é uma chave inglesa, Azul! É uma colher de pau! Deve ser a caminhão bebê! Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel! O guincho eletromagnético! Como é que desliga? Ah! 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 Essa não! Ah! Minha nossa! O senhor Weasel ficou preso no guincho! Está tudo bem, Gecko! Ah! Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali! Azul! Espere! O imã atrai todo tipo de metal! Ah! Ah! Ah não! Mecânicos! Ah! Eu sei, mamãe recicladora! Tenho que desligar o guincho! Mas não posso usar nada de metal! Ah! Já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos! Não esquentem a cabeça! Pois eu trouxe uma ferramenta de madeira! Isso não vai funcionar! Ah! 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 Vocês estão bem! Ah! Que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko! Tchau! Ah! Vai, Max! Ah! Ah! Mas que barulho todo é esse? Bela aterrissagem, Max. Essas novas molas de suspensão ajudaram você a aterrissar bem suave. Não vamos precisar do plano de backup, né, Vermelho? Eu só preciso fazer uns últimos ajustes. Você quer ser mais como seu irmão, não é, Molly? Espere por mim, aqui. Eu vou colocar suspensões bem melhores nas suas rodas do que as do Gecko. Você vai ver. Tá quase pronto, Max. Mas o quê? Pula mais do que eu esperava. Essa não. A Molly está pulando demais. Mas temos que dar um jeito nisso. Rápido, Vermelho. Plano de backup. Preparado? Agora, Vermelho. Onde o plano de backup. Tá tudo bem agora, Molly? Eu sei que você só queria ser mais como seu irmão. Vamos ajeitar essas molas, tá bom? Vai, Molly! Então, o Gecko acha que tem molas melhores do que as minhas. Essas molas novas são melhores e vão te ajudar a aterrissar. Então, tchauzinho, Molly. Você já pode ir brincar. Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Cuidado. Calma. Calma. Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, Verde. Que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Verde! Ufa! Obrigado, Verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah, bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, Verde. Oh, olá, pessoal. Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Cuidado, mecânicos. Essa manqueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Amarelo! Não toque nesse botão! Não toque nesse botão! Ahh! Ahh! F... Ahhhh... Ahh! Ahh! Que frio! Obrigado, mecânicos! Vocês me salvaram! Agora, vamos terminar os reparos da Vicky! Obrigado, Vicky! Tchau, pessoal! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que a Fiona, o caminhão dos bombeiros, está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a cirante da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-on-in-on bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-on-in-on! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Hum... Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-on-in-on! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! É hora de repintarmos a placa, mecânicos! Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não! A Fiona danificou o para-choque! Vamos consertá-la lá dentro! Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Ah! 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 Não era pra cola ser verde, não! Ah! Eles devem estar com a cola! Vermelho! Rápido! Suba no telhado! Oh! Vermelho! Teremos que achar outro jeito de subir! Caramba! Vocês ficaram grudados! Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente! Fiona! Podemos usar sua mangueira, por favor? Ah! Relaxem, mecânicos! Logo estarão livres! Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! Hi-hi! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! As pistas estão lamacentas, por isso já abrimos o Lava Rápido! Olha! A Caminhão Bebê está chegando para ser lavada! Olá, Caminhão Bebê! Deixe-me adivinhar por que está aqui! Hi-hi-hi! Você veio ao lugar certo! Ativar Lava Rápido do Gecko! Há algo errado! Você ainda está suja! É claro! Acabamos esquecendo do sabão! Você nunca ficaria limpa sem sabão! Já misturamos o sabão na água para que a lama seja eliminada! Que estranho! Os rolos deveriam ter tirado toda a espuma! Ahá! Descobri! O caso é que ela é muito pequena para caber ali! Viva! O Lava Rápido funcionou! E a Caminhão Bebê da Lama se livrou! Isso é tudo por hoje! Tchau! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Isso não é lixo! Está certo, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! Olha, Vermelho! A Cat está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Uhul! Muito bem, Helena! Olá, Cat! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Chilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não tem problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Vamos! Ei! 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 Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Ah, que barulho é esse? Ah, que barulho é esse? Ah, olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah, você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Verde? Poderia pegar minha amiga chave de boca? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Opa! 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 Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo. Vou ensiná-los. Primeiro, nós inspiramos todo o ar. Depois, é só expirar. Ah! Agora vocês, inspirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Expirem. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah! Viram? Que tal? Lembre-se, é sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado. Tchau, Barry. Pronto, Eric. Está melhor? O que foi isso? É o Max, o caminhão monstro. Não era pra ele estar aqui. Locais de construção são perigosos. O Max está fazendo a maior bagunça. Ah, não. Ele ficou sem combustível. Temos que tirá-lo dali antes do concreto secar. Vão, mecânicos. Peguem o combustível extra. Essa não. O concreto vai secar em menos de um minuto. Como vamos fazer para levar o combustível até o Max? O Eric criou uma ponte. O concreto está quase seco. Vai, Max. Vai! Vai! Acho que agora o Max aprendeu a lição. Obrigado, Max. Um problema a menos. Até a próxima. Tchau! Olá, pessoal. Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso estou observando os pássaros. Veja só. São os gêmeos. Barry e Carrie. Essa não. O Barry caiu. Rápido, mecânicos. Precisamos ajudá-lo. Usem o chili e o guincho. Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul. Azul. Permita-me checar o seu estado. Hum... Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah! A Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Achoo! Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora não piscar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom, deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Tchau! Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar lava rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Ah, foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? O que é o que é o povo? Hum, hum. É legal. Ah. Ah. Ah, amiguita. Ah. Ah. Música 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito? Santa chave de fenda? Isso foi rápido. De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Tchau, tchau, tchau. Azul, rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! 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 uma ideia! Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa! Pronto, mecânicos! Empurrem! Devagar! Que coisa! Eu tô tonto! Agora, testaremos o meu plano! Prontos, mecânicos! Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Oi, pessoal! A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos! Eu já vou brincar! Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros! Alguém precisa de ajuda! Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar! Ela ainda precisa trocar o pneu! O que vamos fazer? Ahá! É isso! O lava-jato! Caminhão bebê! Gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Tréfor! Não precisa ter medo! Os bombeiros do Gekko estão aqui! Se a Fiona tem que ver! Não vai. Ah! 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 Essa não! Ah! Temos um vazamento! Pegue a manqueira vermelha! Prontinho, vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah, e muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Vem, Azul! Está na hora de dormir! Boa noite, mecânicos! Bob! O que faz aqui a essa hora? Essa não! Você quebrou a roda! Eu posso trocar, mas será em silêncio! Ufa! Essa foi por pouco! Não, 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 não! Prontinho, Bob! Bom, boa noite! Ah! Ah! Acho que eu... Vou descansar um pouquinho! Ah! Você consegue, Molly! Não se preocupe, Molly! Olha só! Ah! Não se preocupe, Molly! Vamos resgatar o seu dino! Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! O dino! Tá na Fiona! Atrás daquele caminhão de bombeiro! Fiona! Pare! Ah! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur D. Weasel está passando! Ah! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima! Ah! Porcas e parafusos! O dino sumiu! Antes tarde do querendo! Olha só! Um mascote novinho pra viajar comigo e o Sly! Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto! E talvez eu use esse bichinho pra limpar as minhas janelas também! Ah! Ah! A gente vai procurar, Molly! Não se preocupe! A gente teria uma vista melhor de cima! Pelos tiros do parafuso! É o dino da Molly! Por essa eu não esperava! Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido! Tchauzinho, pessoal! Olá, Verde! Vamos colocar essas coisas na Chile! Opa! Com licença! Esse sofá precisa ser descartado! Ele virou um entulho! É a família Caminhão! A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê! Essa não! Coitadinha! Essa deve ter doído! Se ao menos houvesse uma forma de amortecer... Mas o que foi? Teve uma ideia? A Caminhão Bebê! Ah! E aí, a Caminhão Bebê! Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda! De nada, caminhão bebê! E obrigado, mamãe recicladora! É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo! Vejam! É o Max! O caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Oh! Quer ficar igual ao seu herói? O caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Eu vou deixar o seu herói? Eu vou deixar o seu herói? Eu vou deixar o meu amor! Eu vou deixar o seu herói! Ok, voltei com as ferramentas Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito Mas não foi isso que ele pediu Não se preocupe, daremos um jeito Prontinho, Max Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem Nos vemos em breve Obrigado, Vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Já sei Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau A tempestade acabou É bom ver o sol de novo Essa não Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho lava rápido Você chama isso de lava rápido? Você não é páreo para o ezel jato Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você Aceita o desafio, Gecko Claro Será divertido Nós ficamos com a Fiona E você fica com o Bob Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel Boa sorte Eu não preciso de sorte para limpar esse barro Pode entrar, Billy Acho que está faltando potência Essa não Parece que algo deu errado Não 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 Sua máquina estúpida Relaxa, Bob Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim Vem aqui, Sr. Weasel Nós podemos secá-lo Não, obrigado Bom trabalho, mecânicos Agora todos aqui estão bem limpinhos Até o Sr. Weasel Santa chave de fenda, mecânicos Essa porta está muito presa Foi você, Tilly Vejam, é o Trevor O trator Parece que você precisa de ajuda Vem aqui Ah, mas que ótimo Eu já identifiquei o problema Precisamos arrumar o seu motor Mecânicos Precisaremos de óleo E... Da chave inglesa poderosa da minha avó Cuidado, mecânicos É preciso ser muito forte Para levantar essa chave inglesa Ah, pronto Está bem melhor Parecem engrenagens novas Tente agora, Trevor Os tratores precisam de um motor forte Para carregar peso Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos Ah, bom trabalho, time Até breve, Trevor Tchau Obrigado, caminhão, mamãe Obrigado, mamãe recicladora Deu tudo certo Lembrem-se, pessoal É o dia dos namorados E vamos ajudar a caminhar um bebê Com um jantar para as mamães Mas é um segredo Então... Shhh Preparem-se Eu vou distrair as mamães Tenho que garantir que o sorteio vai ser mais Calotas estejam limpas, mamãe Ah! 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 Hehehe Deve ter sido... O vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados Ah! Uh! Prontinho! Tudo certo! Tcharam! Feliz dia dos namorados, mamãe e mamãe Ah, de nada Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê Oh! Ah! Hihi! Muito bem, Caminhão Bebê Elas ficaram mesmo muito felizes De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mamãe! Oh! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Ah! Ah! Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete Temos que parar a Vicky Antes que ela acabe causando mais problemas Lá vem ela Pronto, Azul? Toda noite Hum! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Uuuuh! Uuuuh! Ah, ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko! Hoje o dia está tranquilo. Estamos apenas limpando a garagem. Ah! Mas que barulho foi esse? É o Bob! Você não está nada bem. Entre! Darei uma olhada em você. Essa não! O Bob está muito mal! Vou tentar descobrir o que há de errado. Hum... Seu radiador deve estar sem água. Ao trabalho, mecânicos! Por isso! Ow! Não! Não era isso. Ah! Ai! Ai! Espere um pouco. Ahá! O óleo do Bob está vazando. É o óleo que mantém o motor funcionando. Consertaremos isso. Encontrei o motivo do seu tormento. Há um furo no escapamento. O verde vai acabar com o vazamento, soldando o furo pra encerrar o sofrimento. Um curativo vai melhorar o momento. Prontinho! Muito bem, azul. Muito bem, verde. Está se sentindo melhor, Bob? Mais um cliente feliz. Por hoje é só. Nos vemos em trefe na garagem do Gecko. Tchau! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito. Essa não! É um desastre! O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly! O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira! O Sly pode usar o nosso lava-jorto. Meu lava-weasel é muito superior! Vamos logo, Sylvester! Pare de enrolar! Você precisa ficar bem aqui! Não em mim, seu robôzinho nojento! Sly! Faz alguma coisa! Não! Seu boboca desajeitado! O Sly precisa de ajuda, azul! Busque meu kit de ferramentas! Azul! A chave inglesa! Esse lava-weasel ficou doidinho! buradinho! Ah? Ah! 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 Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor! Isso é bom! Opa! Não limpou aqui! O que foi, Verde? A Kert e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos! Se preparem, mecânicos! Verde? Olá, Gekko! Ah, oi, Kert! Ahá! Hora de instalar aquele kit super especial! Podem ir, mecânicos! Posso falar com ela, Gekko? Aham! Valeu, Kert! O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar! Espera! Não dá pra testar sem a verde! Às vezes eu também não me sinto bem! Mas a tristeza vai passar! Como as nuvens! Estamos prontos aqui embaixo, Kert! Manda ver, Hélène, helicóptero! Manda ver, Verde! Acredito em você! Bom trabalho, Kert! Isso foi mesmo demais! Tudo graças a Verde! Isso aí! Bom trabalho, Verde! Já estamos quase chegando, mecânicos! Alguém jogou lixo na estrada! Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz! Vamos! Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso! O rastro vai para a esquerda! É o Dilan! O caminhão de lixo! Está caindo da caçamba quebrada! Mas ele não percebeu devido à música alta! Mecânicos, temos que abaixar a música do Dilan! Vamos salvar o dia ao reciclar! Prepare-se para voar! Dilan! Dilan! Sua caçamba está quebrada! Não se preocupe! Eu vou consertá-la! Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo! Prontinho! Separaram direitinho? Nós vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko! Dilan! Abaixe o volume! Você chegou cedo, Eric! Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos! Acordem, dorminhocos! Vocês já passaram a noite inteira carregando! Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora! P预 Hum, eu não sei o que há com eles hoje. Ah, é verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma saneca. Hum, oh, cheque mate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gekko. Olá, pessoal. O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Uhul! Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos. Amarelo! Oh! O amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Uhul! Meca! Caminhão bebê. Sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau! Hum, ha! Quase pronto, Fiona. Lá vem a sua escada. Ah! 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 Ai, ai, ai! Ah! Cat! Cuidado! Olá, Gekko! Eu e a Helena estamos praticando manobras acrobáticas. Mira isso! Uhul! Ai, ai, ai! Vamos tentar uma mais grande! Oh, não! Estamos indo! Tudo bem, Vermelho? Gekko! Não consigo pulsar sem os esquis da Helena. Essa não! Rápido, mecânicos! Vamos ajudá-la! Peguem aquelas rodinhas pra mim. Só mais um pouquinho! Estou tentando! Estou tentando! Estou indo, Gekko! Estou tentando! Azul! Pegue os esquis! Eu tive uma ideia! Agora, Azul! Ufa! Mais um pouso tranquilo Graças pela ajuda, Gecko Sem problemas Eu só fiz o meu trabalho Olá, pessoal O Eric veio hoje para fazer um check-up Veremos se ele está apto para continuar cavando Quem quer ajudar? Eu vou escolher... O amarelo Eu sei que quer brincar Mas trabalhar na garagem também pode ser divertido Começaremos pelo motor, Eric Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Mandou bem, amarelo Agora vamos checar sua esteira lagarta Estamos quase acabando, Eric Falta ver como está o seu braço Um pouco de óleo, por favor Muito bem, Eric Você está liberado para continuar cavando à vontade Quer brincar com eles, amarelo? Eu disse que seria divertido Nos vemos em breve, pessoal Aqui na garagem do Gecko Olá, pessoal Estamos nos preparando para o carnaval Os mecânicos estão terminando suas fantasias Eu adorei a jaqueta, vovó Obrigada, Gecko O carnaval é cheio de amor Agora onde estão os meus queridos mecânicos? Quero ver as fantasias deles Que banana incrível Azul! Meu amor! Não precisa ficar tímida, Verde Você está linda Espera Onde está o vermelho? Vamos lá, amigos Vamos levar essa festa para a estrada Qual o problema, amiguinho? Esse é o desenho da sua fantasia? É incrível De verdade Tudo bem ficar nervoso, Vermelho Mas não se preocupe com o que pensam de você O carnaval é sobre expressar seus sentimentos E ter orgulho de quem você é E sempre vou ter orgulho de você Liguem seus motores Vamos, Vermelho Você consegue Estou tão orgulhoso de vocês Que o carnaval continue Oi, galera Sou eu, Gecko E estamos voltando para casa O quê? É o bebê caminhão O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta Não chore Nós vamos encontrar sua chupeta Vamos, vamos, mecânicos Procure perto daquelas flores vermelhas Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar Para uma coisa Pronto Bebê Caminhão, não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho, você encontrou! Pronto Bebê Caminhão! Ah, tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda galera! Tchau! Tudo bem pessoal, estamos consertando a mamãe recicladora, mas tá ficando tarde. Você vai ter que passar a noite aqui. Vamos lá pessoal, hora de todo mundo ir pra cama! Elas estão tão animadas que não vão dormir assim. Mas eu tive uma ideia. É hora de ficarem bem limpinhos, antes de dormir e sonhar. Agora vamos secar vocês! Olha que eu vou te alcançar! Eles nunca vão dormir desse jeito. Espera um pouquinho. Eu tive mais uma ideia! Agora mecânicos, é hora de deitar. Vocês trabalharam e é hora de sonhar. Caminhão azul, vermelho, amarelo e verde. Vamos deitar pra sonhar e descansar. Boa noite pessoal! Muito bem mecânicos, vamos deixar a garagem bem limpinha. Oh, acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá mecânicos? Iremos achá-lo, amarelo, 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 amarelo. Ah, procuramos em toda a garagem. Mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Ah! Ah, espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Ahá! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Muito bem, Cat! Graças, Gecko! Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela. Nós compramos um bolo enorme! Mas... Shhh! Ela ainda não sabe! Ha, 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 ha! Uhul! Aqui está! Água, vá, grito! Amarelo! Vamos, Helena! Alguém precisa de ajuda! Não se preocupe, amarelo! Eu só preciso ajustar o guincho! Precisamos descer rápido! Helena, pare o rotor! Pronto, Gecko? Quase! Quase! Pronto! Ufa! Pouso bem-sucedido! Feliz aniversário, Cat! Ah! Graças, amigos! Isso aí! Parabéns! Ah! 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 Um buraco! Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo! Ah! Santa rodovia! Parece que o Bob está com problemas! Ah! Ah! Essa não! Ah! Ele atolou na lama! Vamos puxá-lo, Chili! Não se preocupe, Bob! Você já poderá voltar para a pista! Abram as portas na maior velocidade! Vamos ajudar um veículo em necessidade! Vamos encontrar o problema! Primeiro, checaremos seus olhos! Podem vir, mecânicos! Hum! Seus olhos não são o problema! Vamos checar as rodas! Ah! Hum, elas também não são o problema Aham, encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa Vamos consertá-lo pra ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Oi, pessoal Estamos atualizando o lava-jato pra que ele solte tinta Pronto, mamãe caminhão Vai! Agora só precisamos esperar a tinta secar Hum, o que podemos fazer? Que tal brincarmos de esconde-esconde? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pronto ou não, lá vou eu Você viu a bebê e os mecânicos, mamãe caminhão? Hum, onde será que estão? Hum, o que é que está acontecendo? Onde será que estão? Acho que eu vou procurar por aqui. Achei vocês! Agora eu vou me esconder. Cadê a próxima? Tchau! São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Hum, darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento! Estamos presos aqui! Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Precisamos de alguma coisa maior. Hum, nem mesmo o Chile conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Hum, nem mesmo o Chile. Uau! Não sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gekko. Olá, pessoal! Eu sou o Gekko. Hoje é um dia muito especial. É a primeira vez que a caminhão bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa. Está em boas mãos. Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não. Ela ficou com medo e foi embora. Não precisa se preocupar. Vamos encontrá-la. Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha. Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia. Você foi corajosa. De nada, caminhão bebê. Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko. Tchau! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Vou aproveitar para checar seus pneus. Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho! Quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto! Pula! Azul! É hora de ser o herói! Está pronto? Três... Dois... Um... Vai! Tudo bem! Pegaremos vocês! Ufa! Você salvou o dia azul? Um viva ao nosso herói! Vem cá, supermecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita. Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca. E essa árvore aí está bem no meu caminho. Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da Verde. Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Au! 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 Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, senhor Weasel? A árvore é importante. Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore. Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu esta árvore. Bom trabalho! Boas-vindas a grande corrida onde eu, Wybor, Tio Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro com turco. Relaxa, Tio Weasel, Tio Weasel, Tio Weasel! Não precisamos de turbo para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko! A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos! Vamos nessa, Tilly! Eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Tilly. Mantenha o ritmo. Ativar o Moto Turbo! Não pare, Tilly! Estamos correndo para o resgate! Nós vamos afundar! Socorro! Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho! Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Vem correndo para mais diversão na garagem do Gecko! Tchau! Olha, o Dylan chegou! Como podemos ajudá-lo hoje? O basculante está com problemas? Vamos lá, mecânicos! Vamos lá, mecânicos! Hmm... Entendi! Ele age por conta própria. Darei uma olhada. Terei que trocar o pistão. Essa alavanca pausará o problema. Agora vou buscar um novo pistão. Isso deve resolver o problema. Como foi que isso aconteceu? Hmm... Então vocês foram os responsáveis por isso. Ah, tudo bem. Já se divertiram. Agora vamos trabalhar, tá bom? O novo pistão já foi instalado, Dylan. Mas tive uma ideia do que fazer com esse velho. Ah, pronto, mecânicos. Terminei. Podem testar o escorregador construído com o pistão velho do Dylan. Ah, o dia está muito agradável. Ah, mas o que é aquilo? Uou! Com esse balão gigante encontrarão a minha oficina a quilômetros de distância. Ha-ha! Quem será agora? Eu estou ocupado. Max? Precisa encher os pneus? Então tá. Espere. O senhor Weasel não está enchendo os pneus com ar. Ele estava usando o hélio do balão. Ou seja... Não entre em pânico! Estou indo! Santa chave de fenda! O quê? Como assim minha culpa? Não se preocupe. Daremos um jeito. Ah, Max! Se eu esvaziar os seus pneus, a gente consegue descer igual a um balão. Consegui, Max! Dá para a garagem! Prontinho, Max! Novinhos em folha. O quê? Você vai ver só, Gecko, assim que o meu balão estiver pronto! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado. Rápido! Pode entrar! Isso deve doer. Vamos precisar trocar. Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado. O vidro é muito frágil, hein? Só o vidro é muito fracou. Como assim vai, vooritora! O Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ahá! Achei! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu Gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada, Miles? Ele está tão limpinho, não é, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, Vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vou dar o dolar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por o chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Tia! Tia! Eu não estou entendendo! Era para o seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel! Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko! Eu desisto! Deixa eu dar uma olhada, Dylan! A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan! Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros! Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol! O Dylan também! Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan! Então, eu vou deixar o S�도 do Sol! Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Que cheiro bom é esse! Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza, isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Esse assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! De pressa! De pressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a sal! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Não me sinto bem! Ah, não! Hoje é o dia da Carrie e o ônibus! Vocês dão conta, mecânicos? Tchau! Tchau! O que é isso? Está tudo bem? Ah? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o Guincho. É o Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam. Ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah! Azul. Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Oh! Não alcanço! Estou muito grande para entrar ali. Hã? Essa não. Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O azul consegue passar por baixo. Mandou bem, azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa! Depressa! Muito bem, azul. Encarou seus medos. Olha só! Um arco-íris. Isso é tudo por hoje. Tchau! Vejam, mecânicos. É a família caminhão. Bom dia, pessoal. Gostei muito do seu barquinho, caminhão bebê. Essa não. Um pneu. E está indo em direção ao barquinho. Ah! 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 Uh! Obrigado, mamãe. Agora podemos reciclar esse pneu. Eita! Vejam! Mais lixo! Hum! Devem estar vindo lá de cima do rio. Vamos ver. Fique aqui, amarelo. Proteja o barquinho. Ah! Mais lixo ainda. De onde eles estão vindo? Ah! Ah! Senhor Weasel, o que está fazendo? Oh, Gecko! Eu estou aqui só me livrando do meu lixo. Ah! As rodinhas travaram! Não deveria jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Ah! 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 Essa não! Ele está indo em direção a caminhão bebê e o barquinho. Socorro! Não se deve jogar lixo no rio, Senhor Weasel. Isso deixa sujo. E você quase estragou o barquinho dela. Um barco? Eu não brinco com isso desde que era criança. Tive uma ideia. Há coisas que podem ser recicladas, transformando o velho em algo novinho. Vou te mostrar. Ah! Isso é as âncoras! Cuidado! Lá vem o super barco do Weasel! Isso é tão divertido! E o rio está limpo de novo. Até a próxima! Tchau!